Você está assistindo só mais um corte de um dos programas do Arquibancada. Se você quiser ver a versão completa, clica aqui embaixo na descrição que tem o vídeo. Do sorteio oficial, e a gente estava falando sobre o Alisson, né, Iusinho? Agora, com imagens, só para você retomar e falar um pouquinho de novo sobre o Alisson, que está voltando aos gramados daqui a pouquinho, está nessa fase de transição. Já saiu a imagem dele trabalhando com bola. Tem essa expectativa para que ele volte, talvez, no finalzinho do Campeonato Brasileiro, nas últimas rodadas. Se não, vai ser só para a pré-temporada de 2025. De qualquer forma, ele teve o contrato renovado até o final de 2027. Tinha o contrato até 2026, mas o São Paulo renovou. Já saiu no BID, tudo certinho, apareceu ali. Então o pessoal se assustou. Alisson, rescisão? Aí logo depois, Alisson, contrato definitivo, já está lá no BID. Contrato renovado até 2027. Então só para o pessoal agora vendo com imagens, Iusinho, para você falar se mereceu ou não essa renovação. Cara, mais que merecido, né, Vitão? Eu acho que o Alisson vinha sendo o principal jogador do São Paulo até a lesão. Acho que desde o ano passado já foi muito importante no título. Esse ano se torna com a lesão do Maia também. É um dos principais jogadores do meio campo. Infelizmente teve que passar por isso, né? Uma coisa que a gente nunca imaginou e tal. Mas indiscutivelmente foi um dos melhores jogadores da temporada. Mais que merecido esse novo contrato. Agora, com relação à volta dele, eu sou meio cauteloso. Eu achava melhor, já que o São Paulo vai estar mais ou menos com a situação definida ali nas últimas três rodadas, eu achava melhor não acelerar uma volta dele, até possivelmente dar férias para ele antecipada, para que ele volte mais cedo ano que vem. e inicie um trabalho mais cedo, para iniciar para a temporada bem, para o começo do ano ser bom. Eu não arriscaria colocar ele em três jogos que, cara, não valem nada. Se valer, vai valer ali coisa de uma posição, duas, e outra. Ele vai estar sem ritmo de jogo. O que ele vai poder ajudar sem ritmo de jogo, sabe? Ele vai demorar exatamente esses três jogos para adquirir um ritmo de jogo. E no primeiro jogo ele vai acabar jogando 15 minutos. No segundo jogo, talvez 30, 35 minutos para ir. Quem sabe ele pegar um meio tempo. Então, eu acho... Eu seria um pouco mais conservador com relação à volta dele. Eu optaria por manter ele ali treinando. E ano que vem, quando todo mundo iniciar, ele inicia junto com o grupo. É isso. Mandando um salve aqui para o pessoal do nosso chat. Silas Moura falou que até se animou para renovar a sua inscrição. Então, nosso membro Silas Moura, um grande abraço. Pessoal participando aqui do chat, a gente falando sobre o Alisson, com o contrato renovado até final de 2027. O Silas Moura falando que é merecido. Eu concordo. Eu acho que o Alisson estava em um nível espetacular até ele, infelizmente, se machucar. Fez falta nessa reta final de campeonato. Não só pela qualidade dele, mas também porque acabou sobrecarregando o resto das peças do meio de campo. Luiz Gustavo, Bobadilha. O Marcos Antônio chegou depois. Então, acabou prejudicando, no plano geral, o desempenho do São Paulo. Nessa reta final de temporada de 2024, estava até cotado para a Seleção Brasileira. Apareceu na pré-lista do técnico Dorival Júnior para a Copa América, aquela lista dos jogadores que, se um machuca, acaba entrando ou alguém ali da pré-lista ou o técnico escolhe algum outro. Mas estava ali sendo observado pelo Dorival Júnior. E agora, tendo seu contrato renovado, a gente vive a expectativa pelo retorno logo. E que volte bem o Alisson para ajudar muito esse time do São Paulo. Como é começo de semana, a gente começou daquele jeito já, mas agora a gente já com tudo nos trinques, eu queria passar a programação do São Paulo para essa semana. Próximo jogo é só no sábado. A gente tem aqui também no portal do Arquibancada Tricolor detalhadinho toda a programação do São Paulo. Hoje é dia de folga. Amanhã o time se representa na parte da manhã, no CT da Barra Funda. Entrei no quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Depois é a viagem para Criciúma no período da tarde. No sábado, São Paulo enfrenta o Criciúma no estádio Heriberto Rilse. Trigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tá aí então, esse foi o corte. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Todos os dias tem coisa legal e nova para você acompanhar aqui no Arquibancada Tricolor. Então vem com a gente, pessoal.